Ei, 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 piranha, putaria gostosinha, é com gêmeos da puta, é o xiii, meus da puta Ela gemia pra caralho igual gata no telhado, agora quer ficar nessa falando que eu sou passado Me provoca, me provoca mesmo pra tu ver o que eu faço Me escraça mesmo pra tu ver o que eu faço Vou matar a saudade da VZ aqui do lado Vou matar a saudade da VZ aqui do lado Aquela que tu cismava, que nós não tínhamos caso Qual era a intuição, confesso, nada é por acaso Vou matar a saudade da VZ aqui do lado Vou matar a saudade da VZ aqui do lado Aquela que tu cismava, que nós não tínhamos caso Não era a intuição, confesso, nada é por acaso Estatude e ex é um bagulho engraçado Estatude e ex é um bagulho engraçado Me provoca mesmo pra tu ver o que eu faço Me escraça mesmo pra tu ver o que eu faço Vou matar a saudade da VZ aqui do lado Vou matar a saudade da VZ aqui do lado Vou matar a saudade da VZ aqui do lado Vou matar a saudade da VZ aqui do lado Epa, pega o trem não Que o trem tá muito rápido Ficou no trilho Vou matar a saudade da VZ aqui do lado Vou matar a saudade da VZ aqui do lado De outro planeta Cheio da VZ aqui do lado Oh 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 Obrigado.